Música Muito boa noite Dois criminosos trocaram tiros com a polícia hoje durante assalto a uma casa lotérica em Florianópolis Um policial ficou ferido O assalto foi nesta lotérica no bairro da Trindade Segundo a polícia, dois homens armados renderam os funcionários e levaram cerca de 6 mil reais em dinheiro Durante a fuga houve tiroteio Um policial militar levou um tiro de raspão A bala atingiu a lona do cinto que ele usava Toda a ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento Mas a fita com as imagens também foi levada pelos ladrões Durante a tarde policiais militares localizaram uma moto e roupas utilizadas pelos bandidos Em um morro próximo ao local do assalto Um dos suspeitos também foi encontrado Nós temos a foto de um dos marginais que cometeu o crime Que é irmão gêmeo de um outro que está preso Então com essa foto nós estamos fazendo busca E com as informações e várias pessoas estão ligando para a polícia militar Dando informações e essas informações estão sendo desligadas Uma com a outra e a questão de horas Aí a gente já prende esses outros dois marginais De policiais da DEI que prenderam em Joinville um homem acusado de matar um policial militar em São José Cainan Dias de Oliveira, de 26 anos, foi preso em uma casa onde estava escondido há pelo menos uma semana O dono da casa, Kenji Tiago Uda, de 20 anos, foi detido por favorecer o acusado Cainan é acusado de matar com dois tiros o cabo da polícia militar, Paulo Roberto Coelho, de 51 anos O crime aconteceu no dia 18 de setembro na Avenida das Torres Cainan nega a autoria do assassinato Nega a participação no crime? Nego Mas as evidências são muito grandes Eu nego, eu tenho esse direito Eu acho que não só a DEI, como toda a polícia de Santa Catarina está envolvida nessa prisão Nunca esquecendo que todos os crimes também que estamos investigando Corriam paralelos Mas demos prioridade agora nos últimos dois dias E ele estava escondido em uma casa na cidade de Joinville E o resultado fez só a prisão E continuam as buscas pelo policial rodoviário federal que desapareceu no rio Itajaí Assu Durante todo o dia, equipes da marinha fizeram buscas ao longo do rio Enquanto os bombeiros davam apoio com equipes de mergulho Familiares do homem desaparecido, polícia militar e o inspetor da polícia rodoviária Também acompanhavam as buscas Nós vamos descer ali para ver se ele está preso em alguma rede, alguma pedra no fundo Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde de ontem Quando o policial Luiz Carlos Rodrigues, de 47 anos, saiu de um estaleiro onde tem um barco em construção Segundo informações, Luiz Carlos estava próximo à margem quando o barco afundou Um morador disse que viu um homem nadando nas proximidades Mas de acordo com moradores, é comum que as pessoas saiam para pescar, nadar ou se banhar na região O certo é que o pessoal local aqui do bairro procura orientar o pessoal que vem de fora Para falar, não, não pode ultrapassar essa linha e tal O pessoal que não tem muita experiência, sempre está com alguém com experiência Que saiba, porque aqui próximo, nesse navegante, Itajaí, tem bastante pesquisadores Então ele já conhece alguma coisa, né? Em Chapecó, todas as atenções estão voltadas para a EFAP 2009 Que além de mostrar as novas tecnologias, a feira é uma grande oportunidade de negócios A capital do oeste tem aproximadamente 200 mil habitantes E se destaca na região pelo desenvolvimento econômico O município é considerado o mais importante centro agroindustrial brasileiro É o maior produtor e exportador de carne de aves e de suínos do país A atividade agroindustrial foi a principal responsável pelo desenvolvimento econômico E pelo processo de urbanização do município A gente gosta e gosta muito de morar em Chapecó É muito bom de morar aqui, é legal Não tem tanta violência como nas outras cidades Mas está bem gostoso de morar aqui sim Tem que melhorar um pouco, é claro A expectativa é bastante animadora, né? Nós olhamos com bons olhos, a administração E até porque tem atraído bastante empresários de fora, né? Mas eu acho assim que cada dia vai melhorar, né? E na minha... no meu ponto de vista, assim É uma cidade assim que tem abertura para todo mundo, né? E eu espero assim que continue assim Neste seis dias de feira já passaram aqui pelo Parque de Exposições Tancredo Neves Mais de 200 mil pessoas A expectativa é movimentar a economia da cidade em mais de 110 milhões de reais Artistas locais e nacionais estão animando a festa de quem vem prestigiar a EFAP 2009 Desde o último dia 9 está sendo realizada a EFAP Considerada uma das maiores feiras multissetoriais do Brasil Com abrangência internacional Mais de 650 expositores estão mostrando tudo o que é novidade em tecnologias, máquinas e serviços A feira prossegue até o próximo domingo Como a gente viu na reportagem, realmente a cidade está crescendo e acompanhando todo esse desenvolvimento Está aqui a EFAP e ao meu lado o prefeito de Chapecó Prefeito, como a mídia está mostrando, a feira é gigante Principalmente em número de expositores superou todas as outras edições desse ano, né? Exatamente, inclusive nós tivemos em torno de 190 expositores que gostariam de estar na feira Mas não foi possível, não coube no parque São 650 e faltou espaço para mais 190 Para você ter uma ideia da demanda e da necessidade que temos de ampliação do nosso parque Agora falando sobre agronegócio É difícil achar até no mundo, a gente pode dizer, uma cidade como Chapecó Com tanta concentração de agronegócio, né? Exatamente, esse polo de Chapecó é o principal polo de agroindústrias do mundo Com certeza absoluta Até porque no Brasil as maiores estão centralizadas nesta micro região de 150 quilômetros Então aqui este polo de desenvolvimento com a agricultura familiar A integração e as indústrias que aqui estão Nós temos uma boa participação do PIB brasileiro Que sai de Chapecó para exportação para o mundo Mais de 300 mil visitantes até agora Se a gente for comparar, Chapecó tem cerca de 180 mil habitantes Dá quase duas cidades de Chapecó aqui dentro O que representa esse número tão grande de visitantes? Olha, isso aqui é a primeira credibilidade da feira A segunda é a grandeza do evento Os maiores shows do Brasil aqui estão É uma tradição de uma EFAP que se renova a cada ano E nesta edição de uma forma muito especial A gigante EFAP 2009 É completamente diferente das feiras anteriores Pelas novidades, pelos lançamentos, pela estrutura montada Realmente a maior feira Deveremos ter um público até no próximo domingo Passando da casa das 500 mil pessoas Muito obrigada pela sua participação Agradecemos o prefeito de Chapecó João Rodrigues estar aqui com a gente esta noite Agora vamos com Vani Bosley Pois é, Maria Paula Estou aqui no estúdio do Terra Viva Da TVBV Estou com o presidente da Assembleia Legislativa O deputado Gelson Merizio Que representa a região na Assembleia Legislativa Deputado, boa noite Boa noite Bom, deputado, há pouco a gente falava sobre agronegócio O próprio prefeito se referiu a ela Santa Catarina tem uma geografia relevante, né? Enquanto tem problemas de crise As adversidades climáticas De um lado, Chapecó está aí com uma feira Com mais de 300 mil visitantes Olha, Maria, a importância também da cobertura Que a TVBV faz aqui da EFAP Porque Santa Catarina, muito embora Um estado pequeno Ela tem quatro regiões absolutamente distintas E é importante que o estado conheça A força de cada uma das suas regiões A força do seu setor produtivo Da sua agricultura Como é o caso aqui no Oeste E nós temos na EFAP esta oportunidade A oportunidade de mostrar A pujança do agricultor A nossa indústria O nosso comércio E fazer desta Que é, sem dúvida alguma Uma das principais cenas multissetoriais do Brasil E para nós é um prazer também ter aqui Esta importante cobertura Que a TVBV faz Dos nossos dias aqui na EFAP Ah, deputado, este ano, né, Presidente A própria EFAP Além da cobertura nacional do Terra Viva Tenhou também uma expressão internacional A EFAP tem hoje expositores do mundo inteiro Nós representamos quase que 70% Da produção de carne do Brasil E em função disso Temos aqui exportadores e importadores De vários países do mundo O que torna a EFAP Uma feira internacional Pelos seus negócios Pelos seus expositores E a cada ano ela se supera Este ano não é diferente Bom, tem aqui o principal corredor Corredor de exportação Da economia da região oeste Celeiro de Santa Catarina Agrícola A BR-282 Tem como melhorar essa rodovia, deputado? Talvez esse seja um dos grandes gargalos Não apenas do oeste Mas de Santa Catarina A duplicação da BR-282 É, sem dúvida alguma Uma das principais metas Para a nossa sociedade catarinense E para o Brasil Porque Santa Catarina E a região oeste São muito importantes também para o Brasil Muito obrigado ao presidente da Assembleia Deputado Gelson Merizzi Merizzi Voltamos agora aos estúdios Em Florianópolis Com você, Gregório E no próximo bloco Os estragos causados Pela chuva de granizo Que atingiu algumas cidades De Santa Catarina E ao vivo de Chapecó Mais informações Sobre a EFAP 2009